Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Quem? Quem? Olha a perna! Ai, valeu, valeu. Levou dois jogadores muito bem levados. Beleza, Niton matou o Art. Quatro contra dois. Uma trocação sincera pelo tempo, o Nix consegue matar dos jogadores, Cold devolve. Dois contra um, é só o Zeb, vou deixar nele porque ele matou, morre, essa equação não foi plantada. Ele está tentando comer. Vem na abertura, está de 150. Nossa, baita! Beleza, Cold. E aí, já está indo ali para o bomb site da B. Tem jogador marotado na varanda, teve avanço do Cold. Na abertura o Nix estava muito bem posicionado com essa K47, cortou a rotação. Nix matou o Davideus também na subida da varanda. Olha só o Nix com essa K-herói que vai aprontando o moleque. Entregou a famas de pre... Não abre. Ai, olha o Nix, velho. Olha o Nix com essa K47, cara. Ah, Nix, qual é, cara? Quatro kills para ele, cara. Guardou. Valeu, 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 valeu. Cheio. Estou zoando, não sei. Olha só o batidão pelo meio, o Lucão consegue a eliminação. Ah, e o pre-fire não foi bom do Venonzeiro eliminado. A galera já está entrando pelo bomb site da A. Consegue a trade aqui de... Ué. Consegue a trade, porém a rapaziada já entrou no bomb site da A, né? Então vai ter que brilhar. Quatro contra três. C4 sendo plantada. Já tem jogador bem posicionado aqui nesse templo. É o Nix. Na trocação deu bastante dano, porém eliminado, velho. Não sei se compensa aí. Radizão já está se posicionando para guardar. O Code também está aqui no escuro. Guardou, guardou. É dois a dois, velho. Beleza, Nitton. Olha só a bala que o Nitton deu aqui no arte. De GL para EGL. Eu tenho que trocar de olho com a Marisa, mas não deu. Tipo, de mulher para mulher, não. De GL para EGL. Não rimou, não rimou. Dois jogadores TRs aqui pelo fundo, dois pelo meio. Agora que está fazendo a rotação lá do bomb site da Belvenonzeira. Vai rolar pezinho aqui no Monkey. Vazou. Nitton viu. De canto de olho. Davideus matou a Rosk. Enquanto isso, está muito bem guarnecido. Vazou a sombrinha do pé. Do jogador que está no pezinho é o Nix. Olha o Davideus como vem. Pegou a informação. Já sabia. Já voltou. É um cinco contra dois. Vou deixar aqui no Zev. Está gravadão de AWP. Pelo escuro? E o Davideus jogando muito na Rosk. E depois, com a informação do Nitton, matou o Nix. A galera ficou cega dos olhos. Não abriu. Não abriu. Ai, ai. Deu varada no hard. Beleza. Ainda bem que o Shy Jesus desistiu. Já a galera vai entrando. Coldzera é o nome dele. Gelado e sanguinário. Na eliminação, o Davideus sumiu a smoke e fala assim, ninguém mata meu Cold. É, velho. Ele não está preparado para conquistar o mundo. Vamos que vamos. Entrada por aqui. F. Deletado Nitton. Nossa, até que nada é muito forte de perto, velho. Atropelado, velho. F. Toma atropelado, guys. Tomamos o pistol. Nossa. E ali, velho, foi bala seca. Não foi nem pinada. Aí, ó. Quando dá uma pinadinha, como é. Vamos pintar de AWP aqui o Zeb. Já. Já está pegando a saída. F. Davideus deu uma dormida no pixel. Acabou não conseguindo eliminar o jogador Terra que estava por ali. Lucão Z. Abre na varanda aqui. Abre aqui. Beleza. Nitton. Consegue a eliminação do Arte pelo meio. Smoke fundo. Vai comer. Beleza, Nitton. Ah, Lucão Z. Para cima do... Para cima do Nittons. Ah, pelo amor de Deus. Eles jogam que nem doido às vezes. Joga. Nix. Consigo matar o Radzão. Na abertura da banca do parceiro. Pou. Consegue a eliminação. O primeiro foi treinado. Aí não dava. Venom Z era. Foi também eliminado pelo Nix. Trouxe para um 2x2, velho. Acho que aqui o game está com o Davideus, hein? O game está com o Davideus. Talvez o Nitton aqui tenha que conseguir o máximo de tempo possível. Olha o sol. Ele sabe. Ele sabe que tem. E o Zeb viu primeiro, velho. NT. 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 Era um tiro difícil. Valeu, valeu, valeu. Ai, velho. Você está cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro. Eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Não tem clit. Isso me aflinge. Beleza. Nitton pescou a WP que estava com a Luconze. Porém, teve eliminações por aqui. Arte, Nix, hardzão, devolve. Troca, troca. Dois contra dois. Não tem kit. Lembrando. É, o Nitton mirou muito para cima. O Arte marotadinho na entrada do templo. Faz eliminação seis a... Beleza. A galera viu por aqui. Dois por dois. Três contra três. Já tomou cola. Vendo um zera. Matou o Shai. O Arte tomou cola para ficar garota. A galera já está entrando. Vamos sair de dar ar. Nunca mais. Nossa, o Cold. Mamou. Dois jogadores fizeram o Arte pelo CT. Meu Deus, não dá cara. O cara tem kit. Não dá cara. O cara tem kit. Não dá cara. F. Aqui perdemos. Beleza. Hardzão. Fala dele. Aqui fudeu, guys. Fudeu. Beleza. Planta, planta. Não deu tempo. Que? Deu tempo. Ai, eu não acreditei. Nem eles. Ele vai abrir. Que isso? Não consegue. O Lucão se matou dois jogadores. Vendo um zera. Pelo menos matou o Arte ali no escuro. Só tem um jogador no site da B. Dá para entrar por aí. A esboca foi feita na sombra. O Nick está esperando a entrada pela rampa, mas a entrada vai ser pelo escuro. Nossa senhora. O Newton passou por lá. Olha só o Arte. Beleza. Vai fazendo plant. Beleza, Newton. Consegui uma eliminação boa. A abertura de mais um jogador. Ele estava bastante ralfado. É dois contra dois. C4 plantada. Venom. Ele é clete zero. Beleza, moleque. Porra. O maluco é bravo. Entradão por aqui. Cravou o Newton. Ah, olha o dito. Olha o Arte. Ah, ele pegou no pé do Lucão. Nossa, está acabando a munição, velho. Beleza, Newton. Acabou a bala? Acabou a bala. Aí, mas matou quem tinha que me matar. Oi, que me matar não. Que matar? Tirou duas armas ainda. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Vai passar de CT... Ah, meu Deus. Eu ganhei, olha. Beleza. Beleza. Saiu barato. Saiu barato. Tradeor está valendo. Tradeor está valendo. A galera já está entrando. Tem jogador do templo. Tem jogador lá do fundo. Olha só aqui. Vazou a sombra. Dá na cara dele. Ai, Shai. Ai, não, Shai. Cadê o... Beleza. Newton, no clutch. Conta três. Dá neles, Newton. Ah, está em seis segundos só. Dá neles, Newton. Borra, bota respeito. Bota... Vem, vem cá. Vem matar o Newton. Beleza, Newton. Beleza, beleza. Ah, meu Deus, velho. Eu não consigo nem narrar, velho. Ó, tem, ó, tem, ó, tem. Hardzão no clutch. Ele conta três. Já matou um. Falta dois. Já sabe onde ele está. Ele não sabe onde estão os outros dois jogadores. Tem um atrás do bomb? Eu acho que ele sabe que tem um atrás do bomb. E o outro está no CT. E o outro está no CT. Doze a doze. Passou lotadão. Acho que o Lucão vai... Trombou. Beleza, salvou. Salvou. O Hardzão salvou o Venonzeira. Que muda é essa? Nossa, queimou muito, velho. Ficou com três de HP por ali. E ainda conseguiu matar o Zeve. Bremiado, Cold. Que beleza. Seguro contra três. Já sabe que tem um... Mas teve utilitárias feitas aqui no Bump Site também. Olha só o Shai, velho. Tudo bem. O Venon estava ralfado. Eu estava com três de HP, né? Três a doze para a Red Kennet. Falta três. Sabe dar oito. Chegou. Então bora. Lucão já levou o Hardz. Pela Smoke. Aqui na sombra. Na varanda. Opa. Lucão. Já matou o segundo. Beleza, David. Já matou dois jogadores. Meu Deus. Beleza, Cold. Estava com a faca na mão. Matou. Está lá. Está lá. Está lá. Banca. Banca para mim. Banca para mim. Pisciniton. Calmou agora, rapaziada. O cara está no escuro. O cara está no escuro. Joga junto. O cara já está na sombra. Meu Deus. Se troca, troca na Smoke. Eu não estou curtindo. velho. Não cola. Não vai ficar tirando. Isso é quatro. Tonto. Hardzão. Reposiciona para o escuro. Faz uma gaia no sol. Não tem nenhum jogador por ali. Ficou no bombe. Niton. Niton. Consegue a eliminação. Trouxe para um 4x4. Está vendidaço. Fica cravado CT que é Brasil. Fica cravado CT. Beleza, Niton. Pega mais um, Niton. Vai. Pega mais um. Venonzeira que pegou. Fica cravado aí, Niton. Beleza, Niton. Sobrou só um jogador. Shy Jesus. Contra três jogadores. Vai clicar. Toma a varada do Hardz. 14x13. Fim de papo, velho. Puta merda. You bet right, my friend. You bet right. Locanzo matou. Davideus vendonzeira. Trader. Calma, Hardz. Tem três jogadores aí, irmão. Deu pra ser. A galera foi entrando. Meu Deus, Hardzão. Cabeciou. HN, Niton. Pegou na smoke. Pode, Niton. Deu muito dano no Shy Jesus. Não eliminou. Faz um H.E. Faz um H.E. Olha o Cold. Olha a esquerda, Cold. Isso, moleque. Olha a esquerda. Olha a esquerda. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Não dava pra saber. Era time. Dois contra dois. C4 ainda tá parada lá no bomb site da B. God smoke defensiva. A galera vai rotacionar o bomb site da A. Não vai. Niton pescado na sombra, velho. É, rapaziada. Valeu, valeu. Map point pro fluxo. E aí, ask for you now, GG ou AT. Muito calma o fluxo. Tá querendo fechar o jogo agora, cara. Tá querendo fechar o jogo agora. Entrada é bem. Nossa, olha a bala que o Davideus deu no Zev. Já sabe que tem jogador CT lá na sombra. Molotov, flash, tudo. Chegou de lado. A galera vai entrando. O hardzão não consegue fazer muita coisa. Na trocação, Cold. Consegue eliminar o primeiro jogador. Saiu muito roubado. O Davideus também. Tá com 11 de HP. Saiu correndo. Olha o Venonzeira. Ficou pra pagar a conta. Tava no sol. Tem que plantar a C4. Não plantou. O Neton tá jogando pelas costas. O game é dele. Se tirar o plant, é Brasil. Meu Deus, não tirou o plant. Caçou jogador pra quê? O artz tava lá na sombra. Meu Deus, Neton. Why you do this with me, man? Come on. Beleza, alter. Uh. Ai, velho. Beleza. Na abertura, Cold matou os três jogadores. Tomou varada ali o Venonzeira. Coitado. Neton matou o Lucão. Protegeu seu parceiro. Sabiam que tinha um varanda? É só o Zev vivo. Que beleza de round, hein? Nossa, o Zev foi na noçãozinha. Neton devolve. Legal, legal. Gostei. Cold, três kills pra ele. 16x16. Não vou falar que é, não. Mas tinha uma galera falando aí que ele tava merecendo. Sem que ele farfai, é claro. Trocação sincera. Venonzeira, que isso? Duas eliminações da quebra da smoke da janela. Já traz a vantagem numérica. Cinco contra três. Nesse momento, comer smoke. Comer smoke. Ai. Valeu, valeu, Cold. Valeu, valeu. Valorizou, valorizou. Mexe com o psicológico dele. Mexe com o psíquico. Beleza, hard. Devolveu. Foi horrorosa, foi. Já salve a gente tá o último jogador. Escuro. Marotou. Marotou, marotou. 17x16. Terminamos na frente. Primeiro half do segundo. Isso não se mistura, né? Vamos que vamos, hein? Red Kings agora de TR. Trocação sincera pelo meio. O Chai já leva o Davideus. Tá granadaça aqui o Zev. Tava no cockpit dele. É que o Flamengo é maluco. Já tá na vantagem do Meri. Ficou bastante ralpado o Chai. Smoke aqui defensiva. Vem uma bang pra tirar. E essa brincadeira aí o Nix matou o coach. Não tá tradando a Red, velho. Não tá tradando a Red. Complicado. Olha só essa pedra aqui. É um prazer legal do Venonzeira mesmo. Ralpado que um de HP consegue eliminação. Complicou. Dois contra quatro. Porra, eu faço um discurso mal motivacional aqui, rapazada. Porra, eu faço um paninho aí às vezes, cara. Mas aqui sem dúvida que é Red, né, velho? Vamos que vamos. Razedor, velho. Die for me, dude. Beleza, hard. Que isso? O hard abriu na frente ainda. Consegue eliminação. Três contra dois. Existe o mundo. Não tem medo. Ele tá com um de HP e ele queria dar na cara de Nelba. E ele deu na cara de Nelba. É um dois contra dois. Com o Venonzeira com o de HP. Missão impossível pra ele, porra. F. Morri. Siquei. Radizão. Tradeou aqui. O Shydeezas. Davi, Deus. Ai, meu Deus. Ainda bem que não foi espetinho. Achei que ia ser espetinho, velho. Tá aí. É só eu não prestar atenção no jogo. É um três contra dois. A C4 tá sendo plantada. Vai até o fim, minha fênix. Meu Deus. Moleque, o Venonzeira é viciado em jogar com pouco life. Cara, situação de retake. Eles têm kit. Tem que jogar na inteligência aqui a Red Kenned. Molecada do fluxo é boa de retake. Na verdade era odd, né? Mas aqui o fluxo também é boa. Cold. Já matou o primeiro. Só tá ele vivo. Zeve. Venonzeira já deu a volta pelas... Passa a faca nesse Nelba. Passa a faca no Nelba. Tá aí, 18 a 17. Aí depois o que era pra fechar não vai mais fechar, porque vai ter mais seis rounds. Zeve, já pescou o Neton. Socorro. Todo um drama. Tá ligado? Zeve, já espor. Zeve, já espor. Zeve, já espor demais. Azica, a reversa deu certo, porra. Azica, a reversa... Faz essas narrações, velho. O xadu por aqui, Neton. Hardizão. Consegue a trade. Já matou o bomba insight da B. Nosso. O C4 vai sendo plantada. Tem que ficar ligeiro. O retake aqui é dois jogadores. Pelo mercado. Um ali só dando a marca da arte. Já chegou dando no hard. Tira a cara. Tira a cara com a Brasil, galera. Eles não tem kit. Não precisa dar cara, Venom. Eu sei que você tem bala, irmão. Tá, tá, tá. Ai, passou. Ai, que mentira. O Zeve conseguiu achar a cabeça do Cold varada ali na liga. Já não tá tão interessante bater nesse meio. Porém, vem na feira. Ai, valeu, valeu. É Major. O Major é só em dezembro. Mas, ó. Continua ocupando posição que eu te mantenho atualizada da agenda. Mas é um evento grande, ó. A abertura. Beleza. O Lucão se mamou. O Zeve mamou o mamado. Sobrou só o hardizão. NP, velho. Eu fiquei na... Zeve consegue a eliminação e ele posicionou. Beleza, hard. Já chegou pulando da janela, dando na cara do L. Shy Jesus foi a vítima. Venonzeiro matou o Nyx. Tem dois jogadores. E o sábio da WP. Cold, eliminado. Ai, abriu na mira do Zeve. Ai, o Zeve brilhou muito, velho. Igual de plant. Abertão. Hum, tomou um cola. F. Tudo na mão de Venom. Beleza. Deu na cara. Tranquilão. Um pilaço. Beleza. Pegou o pitch. Beleza. Errou a bang. Ai. O art é bom, velho. 4x3. Valeu, velho. Beleza. Acho que vai dar pro P. Tem jogador no L. Nossa. Zeve. Shy, Zeve. Cada um matando o seu. A galera vai cair no furu. Não consegue tradear. Meu amigo fechou o paredão. O nome de Deus pulou de janela sem fazer barulho? Como é que ele fez isso? Ele não fez barulho. Nix, conseguiu matar o Cold. Vendo o trade-o. 4x2. Davi Deus. Matou o Zeve. Só ele. Arte. Beleza. Beleza, Venom. Arte sozinho aqui no bomb site da A. A galera vai ter que entrar. Beleza, Venom. Trade-o. Gostei. Podia ter sido pior. Não foi. Ai, olha o Nix, cara. Caga mais, porra. Não conseguiu plantar por causa da porra da Molotov no bomb. Mano. A gente tá tudo morrendo na smoke. Agora que a A4 foi plantada, a galera comeu sem medo, velho. Olha os caras. Os caras tão sem medo aqui, velho. 8x4. Ah, velho. Davi Deus. Foi atrás do Default. Beleza, Venom. Beleza, Davi Deus. Levou 2. O Arte matou o Davi Deus. Nitou. Acabou sendo queimado. Ali na jungle. Ficou até o final. C4 plantada. 3 contra 2. Passa em kit. A Arte dá tipo 250. É forte. Ah, e aí não. Esmocaram. Beleza, Venom. Caralho, o Fentão tá jogando muito, velho. E aí, Shai? Pronto pra morrer de costas pro teu pai? Ai, valeu, velho. Como é que 10 de pé tem que ir embora? Beleza, Niton. Davi Deus. Deve. Niton. Davi Deus. Lucão. E troca que eu troco 2 contra 2. 4 segundos deu tempo. Aqui é retake. Meu amigo, o cara tá dando a volta ao Palácio, velho. Foi Palácio, coach. Confia, confia. Foi Palácio. Valeu, 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 valeu. 9 a... Smokes trocadas. Ai, Davi Deus. Tô passando a smoke no amor, velho. Dá nem pra cobrar ele. Olha ali, velho. Lucão. Se matou o Lucão também. Davi Deus. É, Davi Deus tava rotacionando. Venonzeira matou dele, mas foi treinado. O Arthus também já matou o Podzeira. É só o Hardzão. É, rapaziada. Vamos pra Nuke, velho. Troca que eu troco aqui. Só o Niton matou um. É um 3 contra 4. Teve trocação lá no A e no meio, né? Ao mesmo tempo. Beleza. Davi Deus. Pegou a K47. Vazou. A galera tá rotacionando. Vai lá pro website da B. O último que tá aqui é ele, Hardz. Tomar 6 de Hardz mesmo. Beleza, Davi Deus. Que isso, cara? Você joga, meu garoto. Bora, Hardz. Segura, irmão. Eu só quero mais 6 pontos. Mas vamos começar com 7. Beleza, moleque. Porra. Caralho, meu. Quebravo. Teve grana aqui aí no fluxo, hein? Comprou o Mc10. Comprou a K47. Lucão já matou o Niton. Vem a Gaia no pé. Davi Deus. O reposiciona. Deu uma... Ué. Eita, não precisava ter quebrado, né? Antes de matar um cara. É, filho. Davi Deus achou que tinha apagado. Não apagou a Molotov. Ele acabou morrendo. Tá pegando fogo, bicho. E aqui é GG, velho. 4 contra 2. Não, pô. Ele apagou, velho. Tu não ia achar que tinha apagado também, não? Fez barulho. Aí, Zévi pescou. Pra consagrar o 1 a 1. É só o hardzão contra 4, F. F. F, 13 a 7. Meu Deus, o que aconteceu nessa miragem, velho? Beleza, Niton já pega o Zévi. Encontra a pique aqui. Niton, duas kills pra ele. Que isso, meu IGL. Você deu uma estudada. Arte, matou o Cold. Ai, meu Deus. O Shai já tava ali. Nossa, F total. 3 contra 3. O Arte tá com o de HP. Galera, desceu o bomb site da B. Beleza, Niton. Pegou a C4. Pegou a C4, rapaziada. Os dois, os dois estão B. Faz arapuca. Faz arapuca. Olha o corpinho do Arte. Tá na cara dele, Venom. Ah, desiquei. Entrando por aqui. Davi Deus. Davi Deus. Que jogada. Já deu na cara. Comprou o game. H é no pé. Não joga nunca mais, Davi Deus. Não joga nunca mais, irmão. Não joga nunca mais. É melhor você ficar vivo que morrer. Tentando. Valeu, Davi Deus. Me tomou. Matou o Lufthansa. Já viu aqui. Explotou o Coldzera. Tomou bastante dano. Mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Tá na esquerda. Beleza. O espado. Beleza. Primeiro pontinho aí da Red King. Boa, Eurit. Vamos conversar depois. Shai. Matou o Venomzera. Não consegui pegar a eliminação. Foi no miolo. Azedou o caldo. Tamo na roda. 4 contra 3. Que isso. Olha o Shai na movimentação. Não sei fazer barulho. Coldzera já tá aqui embaixo no Bomb Site da B. A galera tá entrando pelo terra. O Hardzão tem que ficar ligeiro aqui. Eu não esperto, velho. O Arte. Matou o Davi Deus. Matou o primeiro. Tem mais 3 jogadores. Beleza. Hardzão. Valeu, valeu, valeu. Meu Deus. Coldz no Clutch. Achou que foi pra trás do Bomb. Tudo bem, meu homem. Você é frio e calculista. Eu confio. I trust in you. Caralho, o maluco é bravo. Porra. Aí, meu Deus. Ai, a porra do corpinho caindo ali, velho. O corpo caiu quebra lenta na caixa. Que viagem é essa, cara? Meu Deus. Beleza, Hardz. Beleza, Hardz. Relaxou. Lucão se dava em Deus. Meu Deus. Troca que eu troco. 3 contra 3. Ai, não acertou o tiro no reposicionamento. Tem 4 pontadas. Ai, valeu, Venom. Ai, essa arma é muito chata quando não acerta. Beleza, Coldz. 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 F. A ré de classificar aqui para os playoffs, a gente... Valeu, valeu. A trocação aqui é sincera. Coldz já avançou pelo ciclo. Meu Deus. A galera já entrou terra. Então foi pego desprevenido. Hardz. Consegue iluminação. Troca que eu troco. É o 3x3. Dix entrando pela casinha. Coldz. Consegue iluminação. Venomzeira também. Meu Deus. O time encaixou. Na bang. Não fica cego. Que isso, Zevin. Caixa 3 kills. Kif. F. Valeu, Coldz. Consigo matar 2. Hardzão. Também já matou o dele. 3 contra 2. Beleza. Só mais um jogador vivo. 3x1. Não temos kit. Eliminado. Relaxou. E nem perdeu a arma. Moleque, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O Hardz. O Hardz matou o Hardzão. A galera vai entrar no bomb site da Alv. E não vai ter que brilhar. Não consegue. Zeb. Niton devolveu. Niton também já faleceu. Azedou. A galera vai entrando. Não tem o que fazer. Coldz. Davi Deus. Que loucura. Estava muito ruim para a Red. De repente ficou muito bom. Porque é um 2 contra 1. E a C4 está dropada no meio do bomb. Está marotadaço. Coldz. Ué. Quer morrer? Fala. Meu Deus. Entregamos. Velho. Aqui acabou. Ai, mano. Tem que acabar. Pisso rolando 8x4. Nix já vazou. O Bob sai também. Corre. Tá brabo. Corre. Bora, rapaziada. Dá na cara do Arte. Dá na cara do Arte, pô. Dá na cara do Nix. Dá na cara dele. Dá na cara dele. Ele está em choque, porra. Ele está em choque, Coldz. Dá na cara, cara. Meu Deus. Meu Deus. Brinca com ele, Davideus. Brinca com ele. Nossa. O Raju não abriu nunca mais. Ele não tem kit. Ele não tem esperança. Oh, louco. Beleza. Não morremos. Lucão. Consegue a eliminação do vidro. Trocou até o final, Davideus. Consegue a eliminação. 3x4. Guarda, Neoba. Beleza. O Arte matou o Nitão. Zeve. Meu Deus. É um 2x2. Está muito longe. O Venom Zera. É a dupla Zera. Não entrou. Não entrou, Coldz. Ai, azedou pra caralho. Beleza, porra. Caralho, irmão. Muita coisa sendo gasta aqui no Bombside Data. Tem 3 jogadores. Vai esperar essa entrada. Olha o Arte. Conseguiu tirar a sorte de metal. Dá uma trocação sincera. Cagou. Nossa. Olha o Lucãozinho também relaxou. A gente está confiante. Estamos com crédito. Tem 3x5. A vantagem do Numeira é que ele está por frente. A galera desceu. Dá uma trocação sincera. O que é isso? Nem que se cagou, velho. A gente também pulou todo mundo junto. Ele só alinhou. Dançando. Vamos lá. O Santigrão. Vem aqui, Coldzera. Um pau na sua mão. Só o Lucãozinho mata, moleque. A não foi passando. Já está frio. Caiu fedendo. Só tem ele. Nyx vivo. 3x1. Ele é perigoso. O Nyx, ele tem bala. Ele tem o kit. Ele tem o smoke. Ele tem o flash. Mas ele não tem coragem porque ele está indo guardar. Um beijo. Porque aqui é 5x5. Eu vou mandar o beijo agora. Porque eu não preciso ver. Ué. Zev. Devolve. Nyx. Hardzão. 3x3. Eu estou preocupado aqui agora. Daqui a pouco eu vou fazer mais beijo. Hard. Vai na trocação sincera. A molecada passou o bombsite da B. Fica ligeiro que o Lucãozinho está aqui no duto. Smoke breaking bad. Smoke no vidro. A double doors está aberta. No sentido figurado. Porque ela está fechada. Mas ela está aberta no sentido de um zinho utilitário. Abriu a double doors. Nossa, Zev. Shy. Meu Deus. É só o Venonzeira. No clutch. A C4 está... É, F. Perdeu. Não vi que o Venonzeira estava lá em cima. Acho que ele estava embaixo. Beleza, já tem dois jogadores embaixo. Tá, chamou a atenção. Chamou a atenção. Trouxe aqui dois jogadores para baixo. A galera está executando a A, velho. Azedou, azedou. Azedou, aqui azedou, velho. Como é que... Três contra quatro. A vantagem numérica aqui está para o fluxo. E tem dois jogadores lá embaixo no bombsite da B. Ai, meu Deus. O Venon matou o Shy no A, velho. Ai, que good é essa, cara? Beleza, Venon. É ele. É ele. Três contra dois, velho. Três contra dois. A rapaziada já está por aqui. Por favor, não fica com medo. Não fica com medo. Joga. Não fica com medo. Joga. Davideus ficou no catch. Tem jogador na casinha. Valeu, Venon. Relaxa, mano. Só fica vivo, mano. Não é para desistir, não, porra. Não é para desistir, não. Vem a entrada aqui no bombsite da A, molecada. Um para um. Venon zera. Queima. Queima, Nelba. Venon. Niton. Treidon. Beleza. Lucão. Trocou. É só um jogador vivo, porra. É só um... Está me soltando. Mata a L. Construiu a parede. Meu Deus. Perdeu a C4. É só um cold. Está no catch. Missão impossível. What will situation now? Coldzera. Versus Nix. This is not Fortnite. This is Counter Strike. Learn with your father. É por outro lado, cold. Another side. Another side, cold. Okay. Side by side. Just the test. Oh, my God. It's not a ball. E aí, gostou dos melhores moments de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pause o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. A inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Ah, não se esquece. E aí, gente. Por favor. Wee. 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 Legenda Adriana Zanotto